Olá, estamos no ar com as notícias do governo federal. O Ministério da Saúde está de olho no combate ao mosquito transmissor da dengue e do zika vírus. Nesta sexta-feira, o ministro da Saúde, Marcelo Castro, iniciou uma caravana pelos estados do Nordeste para reforçar a mobilização dos gestores e da população. Nós estamos intensificando essa campanha no Brasil inteiro, todos juntos, para, nessa ação coordenada enérgica em todo o Brasil, a gente combater o mosquito da dengue que está transmitindo doenças da mais alta gravidade. Nós vamos intensificar, já fizemos a campanha no Rio de Janeiro, no Mato Grosso do Sul, no Maranhão, e nós queremos fazer, no maior número de estados do Brasil que a gente puder, vamos percorrer o país inteiro lançando a campanha, estimulando, pedindo a participação da sociedade brasileira, porque verdadeiramente a gente precisa da sociedade mobilizada para a gente poder ser vitorioso nessa campanha. A campanha do governo federal de combate ao Aedes aegypti está em pleno vapor em todo o país. No Recife, a Defesa Civil, junto com os militares, percorrem casas da periferia em busca de focos de criadouros do mosquito. A repórter Thaís Sadias acompanhou em Recife a ronda de uma dessas equipes. Veja como foi. Combater a reprodução do Aedes aegypti é a melhor forma de evitar a dengue, a chikungunya e o vírus Ica. Aqui na Bomba do Emetério, um bairro de Recife, os militares do Exército acompanham os agentes de saúde em busca de focos do mosquito. Mantenha sempre fechado. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo tampado? Sempre com saco em plástico, né, pra não deixar... É, sempre com saco em plástico pra não deixar... Aqui é só tampa. Tá bom, senhora. Tá bom? Tá bom, tá bom. Eu que agradeço vocês, porque se não for vocês, vai tomar providência do que tá acontecendo. Aí a gente vai morrer tudo. E as pessoas que não colaboram, vai morrer também, ainda mais pra mim do que a gente. Então tá tudo certo, pessoal? Tudo certo. Eu agradeço a todos, um bom serviço pra vocês e permaneça assim, porque tem gente que não cuida como eu. Tá dado o recado. Candidatos a bolsas do programa Universidade pra Todos, o ProUni, tem até as 23 horas e 59 minutos desta sexta-feira pra fazer a inscrição. Até o meio-dia de hoje, mais de 1 milhão e 400 mil inscrições foram feitas. Segundo dados do Ministério da Educação, no total, já são mais de 2 milhões e 760 mil inscrições, já que cada candidato pode escolher até duas opções de curso para as 203 mil e 600 bolsas oferecidas. Este ano, o programa oferece 30 mil e 931 cursos à disposição dos candidatos, que fizeram o último exame nacional do ensino médio, o Enem, e alcançaram o mínimo de 450 pontos na média e não tiraram zero na redação. Nós voltamos às 4 da tarde com outras informações. Continue na NBR, a TV do Governo Federal.